Fala, futuros policiais rodoviários federais! Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você uma notícia bombástica que eu acabei de receber sobre um mega concurso Polícia Rodoviária Federal que tá vindo por aí, pessoal. Próximo concurso da PRF vai ser grandioso, vai ser grandioso. Vou trazer pra vocês aqui algumas informações sobre esse, talvez, o maior concurso da história da Polícia Rodoviária Federal, que é o que se aproxima, tá? E novidade aqui que eu acabei de receber sobre um novo edital, tá? Primeiramente, eu gosto muito de só relembrar que eu fui o primeiro a falar nessa internet aqui. Gente, acabei de receber uma informação, estão vindo aí 5 mil vagas no próximo concurso da PRF. Eu sei que foi um estardalhaço. Todo mundo aqui começou... De onde é que esse delegado maluco tirou 5 mil vagas? Tirou da cabeça dele, não sei o quê. Até que no dia, tá? Até que no dia, exato dia 3, tá aqui, ó. Exato dia 3 de maio desse ano, tá aqui. Exato 3 de maio desse ano, tá? Saiu aqui o primeiro passo pro concurso público, que é o pedindo de autorização. Então, a PRF mandou aqui pro ministro Flávio Dino, tá? Pedindo um concurso público para um 4 mil... Vou até colocar aqui, ó. 4.902 vagas para o próximo concurso. Então, a PRF pediu 4.902 vagas para o seu próximo concurso. O que que eu quero trazer aqui pra você? Esse pedido de autorização do concurso da PRF, que começou dia 3 de maio, tá? Já tá tramitando dentro do Ministério da Justiça. Hoje mesmo, tá lá dentro do sistema de protocolo, de gestão de processos dentro do Ministério da Justiça, teve andamento. Todo dia tá tendo andamento em algum setor dentro do Ministério da Justiça. Qual a informação que eu acabei de receber com fontes minhas? É o seguinte, esse trâmite desse pedido aqui envolve a elaboração de uma medida provisória que o presidente vai receber uma minuta onde nessa medida provisória vai estar a criação de novos cargos para a Polícia Rodoviária Federal. Gente, preste atenção. Preste atenção. Qual é a ideia do governo? Em vez de mandar um projeto de lei, fazer com que o projeto tramite lá no Congresso, passe pela Câmara, passa para todas as comissões, Câmara e tal, aí entrar numa pauta lá da Câmara, depois vai para o Senado, comissões lá dentro do Senado, vai para a pauta. Em vez dessa demora toda, o governo pensou o seguinte, cara, eu vou fazer aqui uma medida provisória, já criando já esses novos cargos e meter logo a autorização para um próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não sei se vocês sabem, medida provisória já tem força de lei, já é uma lei. A partir do momento que a medida provisória é publicada, ela já está valendo. E aí depois, o Congresso que deu jeito lá de transformar, de converter essa medida provisória em lei. mas só da medida provisória já ter a sua publicação, ela já vai estar valendo. Ou seja, a criação desses novos cargos aí, por medida provisória, é uma das informações que eu recebi aqui, vai ter uma minuta, uma minuta, que o presidente vai receber com toda essa reestruturação da Polícia Rodoviária Federal. Galera, é o que eu estou dizendo para vocês, tá? Ontem mesmo, eu publiquei um vídeo aqui no canal, tivemos uma avalanche de autorizações de vários concursos federais, tá? Tem concurso até para o próprio Ministério da Justiça, o próprio Ministério da Justiça, várias agências reguladoras. Então assim, a próxima levada de autorizações de concursos federais, vamos estar lá, o nosso concurso PRF. E aí é o seguinte, saindo a autorização do concurso da Polícia Rodoviária Federal, a PRF vai ter seis meses para publicar o edital, tá? Então é seis meses que a PRF tem para contratar a banca, organizar tudo ali, todo o concurso, e ela tem seis meses para publicar o edital. Então assim, saiu a autorização, já podemos contar seis meses publicação do edital. Publicou o edital, aí a gente já tem o quê? No máximo ali, uns 60 dias, prova. Deu para entender? Então temos seis meses, prova já. Seis meses para edital, prova. Então é tudo muito rápido. O que eu gosto sempre de falar é que as pessoas que realmente vão brigar por essa aprovação nesse próximo concurso, cara, são vocês que estão agora, antes mesmo da publicação do edital, antes mesmo da publicação do edital, já, nossa, está vindo aí o concurso, já vou começar a criar um ritmo de estudos. Monta um local de estudos, já monta ali um ciclo, uma agenda de quantas horas você consegue estudar por dia, e ó, meter porrada nos estudos. E é um concurso fácil. PRF é um concurso fácil. Só legislação de trânsito e português, cara, já envolve mais de 50% da prova. Então em duas disciplinas ali, legislação de trânsito português, praticamente 50% da prova. Tá? E depois o restante ali para te bater a nota de corte seriam as outras disciplinas ali que você pode ver as que você realmente tem mais facilidade. Vou gravar um outro vídeo falando melhor dessa estratégia de ataque para esse concurso da PRF. Minha gente, eu quero que você comente aqui nos comentários, comenta aqui que eu preciso desses comentários aqui de vocês para eu saber se vocês já estão focando nesse concurso da PRF, o que que, comenta se tem alguma dúvida, o que que está te impedindo de iniciar esse projeto para conquistar o teu sonho de fazer parte da Polícia Rodoviária Federal. Vai lá no Instagram também se você ainda não está me seguindo, lá no arroba Delta Fábio Silva, todo dia eu posto conteúdo lá voltado para concursos policiais, principalmente voltados para a Polícia Rodoviária Federal, é onde eu consigo a maior quantidade de aprovações dos meus alunos hoje que fazem parte da PRF e da Polícia Federal também. Bom, vamos juntos! Tchau pessoal, um abraço! Fui! Meu do céu! Tchau!